E aí galera do Tendência, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o segundo ano, aula de Platelmentos, conteúdo Platelmentos, aula 4. E aí concluiremos Platelmentos com a partezinha de esquistossomose, que é a última doença causada pela classe Trematoda. O esquistossoma manzoni é o nome da espécie, a classe que ele pertence é Trematoda. Qual que é a diferença da esquistossomose? A gente viu ali que na teníase existia um ciclo do hospedeiro intermediário definitivo, que poderia ser ou o boi ou o porco. O boi era a tenia saginata e o porco a tenia sódio. A diferença aqui, meus amores, é que o hospedeiro intermediário é um invertebrado, é um caramujo. Então eu vou pegar aqui o celular para tu ver pertinho como acontece esse processo, porque esse slide está mostrando bem direitinho cada uma das etapas. Então eu falei para vocês que a maioria dos vermes costuma procurar o intestino do hospedeiro definitivo, principalmente para fazer a eliminação dos seus ovos. E não é diferente. Então está aqui, primeiro, vamos começar da pessoa contaminada. A pessoa contaminada, lá a partir do intestino, libera as suas fezes e essas fezes podem conter os ovos. Os ovos, meus amores, eles têm esse formatinho aqui, ok? E o que vai acontecer? Esses ovos vão se transformar numa larva ciliada. O nome dessa larva ciliada é miracídeo. Essa larva ciliada, ela consegue ter uma penetração ativa no hospedeiro intermediário. Quem é um hospedeiro intermediário? Um caramujo. Detalhe, caramujo é aquático. Caracol é terrestre, é um molusco, tá? Então o que acontece? Ela penetra ativamente, ou seja, ela não é engolida, ela não é comida. Ela é pequenininha e ela vai entrar na pele do caramujo. Caramujo, lá dentro do caramujo bionfalária, que é um caramujo de água doce. Se tu der um banho, se tu tomar um banho na beira-mar, não vai ter o problema de te contaminar, porque esse caramujo só vive em água doce, tá? Então, essa larva penetra no caramujo e dentro do caramujo sofre uma transformação. E esses miracídeos, que eram ciliados, vão se transformar nas cercárias, ok? Um processo aqui que acontece nas rédeas, que é toda uma transformação, tá? Um esporocisto se transforma em rédeas e essas rédeas vão se transformar em cercárias. E o que acontece? Essa cercária também vai sair do caramujo. Assim como penetrou, vai sair atravessando a pele do caramujo. Quando a cercária atravessa, ela fica na água. E essa cercária tem a capacidade de penetrar na pele de qualquer ser humano que esteja nadando ou simplesmente com seus pezinhos nessa água. Então, nesse caso aqui, eu não preciso me alimentar de nada. É só entrar numa água com fezes contaminadas, tá? Com os ovinhos e que tem o caramujo pra poder concluir esse ciclo. E concluindo esse ciclo, surge a cercária. A cercária penetra na pele humana. Penetrando na pele humana, ela vai invadindo os tecidos, invadindo os tecidos, até chegar no fígado da pessoa. O local onde ela vai se encontrar não é o adulto, não é no intestino, é no fígado. Lá no fígado da pessoa, olha que louco, ela já está adulta, ok? Então, ela passou por miracídio, ela passou pela fase de cercária, aí ela invade o corpo humano, chega no fígado e aí ela amadurece. Vocês estão vendo essa imagem aqui, ó? Essa imagem tá mostrando que quando ela amadurece, ela vai ser dióica, ou seja, tem macho e fêmea. O macho é esse maior em formato de banana e a fêmea é essa pequenininha, essa menor. A fêmea, ela fica dentro do abdômen do macho o tempo todo copulando, fazendo sexo o tempo todo com ele. E nessa cópula, isso é uma fotografia real, tá? E nessa cópula, ela fica produzindo ovos. E o que vai acontecer? Vai causar um super inchaço nesse fígado doente. E os ovos produzidos nessa relação sexual, existe uma ligação porta-hepático entre o fígado e o intestino. Então, esses ovos são produzidos no fígado, mas por essa ligação de vasos sanguíneos, caem no intestino e aí conclui o ciclo. Qual é o detalhe, meus amores? Quais são os sintomas dessa doença? Além de muita dor abdominal, enfraquecimento, vai acontecer um super inchaço na barriga, porque esse fígado vai estar doente. E além de o fígado estar inchado, ele bloqueia os vasos de linfáticos, principalmente. Então, os líquidos chegam no abdômen e não conseguem sair. Olha qual é aqui a nossa fotinho de pessoas, de crianças normalmente, que estão com essa doença. O nome da doença é popularmente chamado de barriga d'água, mas a doença é esquistossomose, que em casos mais graves pode até levar à morte. Então, às vezes a gente vê documentários de populações pobres em locais que não têm saneamento básico, que se banham no mesmo local onde chegam as fezes. E aí, às vezes, a gente se depara com essa cena de crianças com essa barriga inchada por conta da esquistossomose. Beleza, gente? Basicamente, a esquistossomose é isso. O que mais tem que saber, basicamente, é o hospedeiro intermediário, que é um caramujo bionfalária de água doce, ok? E que a profilaxia é tratamento sanitário, né? Educação sanitária e tratamento nessas regiões que não tem. E se você for viajar para algum lugar que não conhece, nunca entrar numa água que, por acaso, você suspeite que possa ter contato com o esgoto humano. Beleza? Fechou? Isso aí, sétima semana zoologia. Já encerramos.